Fala aí rapaziada, beleza? Como é que cês tão? Cês tão de boa? Seguinte rapaziada, tô vindo aqui avisar pra vocês mano que este evento ainda tá de pé véi Esse evento ainda tá de pé, ainda tá aqui no Roblox e tem como você tá pegando esse item grátis ainda véi Se caso você não tem véi, não perca essa oportunidade, pegue esse item porque ele tá disponível ainda Esse evento ele tá aberto ainda, ele tá aberto, ainda tá de pé, você tem como você tá entrando pá Pra pegar o item você entra aqui no mapa né véi, entrando no mapa é o seguinte Você vem aqui ó, no esquerdo da sua tela, você usa o teleporte, vem nessa terceira última opção aqui né Você clica aí, você vai teleportar pra cá e aqui vai ter esse local que é o local de shopping Você entra aqui, automaticamente você vai ser teleportado aí pro shopping entendeu? E aqui vai ter todos os itens à mostra deste evento né, olha o tanto de itens que é desse evento mano Você vem aqui e você fala com essa moça, falando com ela, ela vai falar com você Ok, você clica aqui ó, nessa primeira opção que é pra ver o catálogo Vendo aqui no catálogo tem essas outras opções aqui, a gente clica nessa primeira entendeu? E tá aqui ó, todos os itens pagos desse evento No caso são todos os itens né, desse evento, são tudo item pago Mas aqui galera vai ter esse item entendeu? Não tá aparecendo pra mim porque eu já fiz um vídeo, eu já peguei esse item né É um item de graça, por isso que não tá aparecendo aqui pra mim Mas ele tá disponível ainda, tem como você pegar entendeu? Se você vem aqui ó, no emblema, você vai ver que muita gente tá pegando Mano, ganhou ontem, 17 mil pessoas ganhou esse item ontem Entendeu velho? Então tem como você pegar ele ainda Se vem aqui no catálogo, você vai, clica nele né, pra comprar Como ele é de graça, você vai tá ganhando ele né, você vai tá pegando ele Você vai tá ganhando um emblema e o item vai pra tua conta aí do Roblox Rapaziada, é o seguinte mano, esse item que você tá pegando, esse evento tá aberto E tem esses itens, no caso esses três aqui, muito suspeito de ser de graça tá velho Tem uma chance muito grande desses três itens serem de graça Por quê? Porque se você reparar bem, todos os itens que é desse evento Ele tá aqui na loja né, tem esses itens aqui tudinho desse evento e tal Esse daqui é de graça, só que esses três específicos galera Se você reparar bem, ele não tá aqui no catálogo Só você ver bem ó, cadê esse chapéu? Esse chapéu não tá aqui velho Você não vê ele, cadê essa bandana? Essa bandana não tá aqui E cadê esse óculos de flor? Ela não tá aqui velho Nenhum desses três itens tá aqui E se você reparar bem, eles estão com zero velho Zero pessoa, entendeu? Ninguém, ninguém pegou esses itens mano A minha teoria é o seguinte, esses itens tem grande chance de ser de graça Tem grande chance desses três itens aqui ser de graça e vai tá vindo pra nós Eu não sei, isso é só uma teoria tá velho Porque eu achei muito estranho mano Esse evento é um evento que não é novo tá velho Oxi, como é que eu peguei meu bicho? É um evento que não é novo É um evento que já faz tempo que tá aí no Roblox E até agora, e todos os itens né, que tem nesse evento são todos itens pagos Isso aqui tudinho é pago Esse aqui é único de graça E esse aqui muita gente já tá pegando, já sabe e tal Só que mano, esses três aqui ainda nem lançou, entendeu? Ainda nem lançou, não tá nem pago, nem de graça, nem nada velho Tá simplesmente só aqui e ainda não lançou É muito estranho velho Então a grande chance disso aqui ser de graça é grande Mas enfim, isso é só uma teoria mesmo Eu queria passar aqui pra vocês né Queria repassar aqui pra vocês essa teoria que eu tive aí Porque mano, eu achei muito estranho Esses três itens ainda não chegaram Esses três itens ainda tá indisponível Não tá nem de graça, nem pago, nem nada Oxi, muito estranho velho Enfim rapaziada, finalizar esse vídeo por aqui Deixa o like pra fortalecer Só queria realmente avisar pra vocês que esse evento ainda tá aberto E tem como você pegar esse item ainda se você não pegou né Então recomendo correr aí se você não pegou Recomendo correr, pega aí pra ficar livre logo E é isso mano, tamo junto Deixa o like pra fortalecer Valeu, falou E fui rapaziada E aí Obrigado por assistir.